Fala galera do Promovil, meu nome é Fernando Ligório, eu sou CEO do Grupo 404 e eu tô aqui no Rio de Janeiro pra acompanhar as entregas de uma das agências do nosso grupo, da Voe Ideias. Sou Thiago, sou o diretor de criação da Voe, vou contar um pouquinho pra vocês das ativações que a gente trouxe aqui pro Rock in Rio. Voe é uma agência que vem participando ativamente dos principais festivais do Brasil nos últimos meses e não poderia ser diferente, a gente tá aqui no Rock in Rio, o maior festival do Brasil, um dos maiores festivais do mundo. Aqui em Seara a gente traz duas ativações focadas em experimentação, então a gente tem o Hot Fusion aqui atrás que você vai experimentar um dos cinco sabores que a gente criou especialmente pro Rock in Rio e já vai sair dali com um vídeo seu, muito legal, pra postar nas redes sociais direto. A gente trouxe um espaço externativo, que é esse espaço de Seara Gourmet. Seara Gourmet tá vindo com os Gourmet Hits, é o nosso terceiro ano no festival. A gente começou em 2019 com o território da música e da gastronomia. Nos últimos anos a gente trouxe o bacon e esse ano a gente tá trazendo os frios especiais da Seara. Então a gente também criou uma ativação que você vai conseguir ali descobrir qual é o seu hit. A gente tá trabalhando com três produtos do Seara Gourmet, que é a mortadela triplamente defumada, o salame italiano com borda de pimenta e o presunto parma. Pra Incrível a gente montou um espaço na Rota 85, que traz um pouquinho dessa cara retrô, mas com uma pegada futurista pra também conversar com o festival. E aí lá a galera pode, além de conhecer todos os produtos da linha Incrível, também pode sentar um pouquinho, descansar, recarregar a bateria e tirar uma foto com um dos nossos promotores e sair de lá com uma Polaroid. Pra Estácio, a gente trouxe um espaço focado em materializar o conceito de que na Estácio você brilha. Então a gente trouxe isso direto pra cenografia. A gente trabalhou com shimmer, flicker na fachada pra trazer bastante brilho, muito neon dentro. E aí lá a gente tem algumas coisas rolando. Então a gente tem a cabine de brilho, que já é uma ativação famosa da Estácio. Tá em todos os festivais. Você pode entrar lá, sai todo brilhoso, mas vai ganhar prêmio. A gente tem também um quiz com perguntas sobre o festival, sobre música, que você também pode responder e ganhar prêmio. A gente tem flash tattoo rolando, então você pode pegar a fila lá, entrar e sair daqui com uma tattoo na pele. E a gente também fez uma área VIP pra quem é aluno da Estácio poder entrar, tá geladinho, com ar-condicionado, fugir desse calor. Maravilhoso! Então ficou o convite pra quem estiver passando aqui pelo Coloquem Rio pra conhecer os nossos espaços. Valeu!